Apoio 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 Aproximadamente há 4 bilhões de anos se formou o sistema solar e neste longo tempo milhares de espécies se desenvolveram em um planeta chamado Terra. Durante muito tempo, só o reino mineral se expandia Mas eis que um belo dia, um ser vivo apareceu Neste dia, iniciou-se a vida na Terra Bactérias, plantas e fungos começaram sua jornada rumo ao desconhecido Povoando e transformando tudo à sua volta Porém, uma coisa todos tinham em comum A cooperação Toda vida depende da cooperação entre espécies A simbiose Palavra que explica a intrínseca ligação que temos com todas as formas de vida Estamos ligados de corpo e alma A minúsculas bactérias que vivem dentro do nosso corpo Como também de minhocas que vivem embaixo da Terra E sem elas, não existiria comida suficiente para todos Deste modo, nosso corpo é nossa casa E nossa casa é nosso planeta Por isso, temos que cuidar do nosso planeta Como cuidamos de um filho Com amor e respeito Temos que construir habitações que não destruam o meio ambiente E tragam conforto, lazer e segurança Hoje, são muitas as técnicas sustentáveis Que permitem uma maneira mais harmônica De vivência entre o homem e o planeta Terra Painel solar fotovoltaico Banheiro seco compostável Forno solar Composteira e minhocário Círculo de bananeiras Captação da água de chuva Teto verde Aquecedor solar de água Aquecedor solar de água Biodigestor Cultivo de orgânicos Horta vertical Agora, vamos ver o que os habitantes do planeta Terra Estão fazendo em suas cidades Tô vendo um monte de problemas Todo mundo correndo Oi amiga Quanto tempo Quanto tempo Você tá bem? Eu tô bem e você? O que você tá roubando? Eu estava na Disney Que mudança Gostou? Passei lá naquele shopping chique de Paris Troquei os óculos Olha o cabelo Gostou? Nossa, tá linda, maravilhosa Não amiga Como você conseguiu ir pra Disney com tudo caro do jeito que tá? Uai amiga Com dinheiro do feijão Não Mas dinheiro de feijão Feijão tá tão caro Como que você conseguiu? Uai, eu uso a caixa solar Uai, mas eu tenho minhas técnicas Aprendi com o pessoal do ensino solar Muito legal Uma ideia que eles me deram Eu economizei mais ou menos Durante quatro anos Eu economizei uma quantidade Que isso tudo Que isso tudo Você quer que eu te ensino? Nossa Você quer que eu te ensino? Com um mês a gente compra cinco Cinco Dois, três quilos só de feijão No mês Eu não deixo de comer feijão na minha casa E cozinho de uma forma super Como é que fala aquela palavra? Tecnica É Economicamente Sustentabilidade eu uso Você quer me explicar tudo isso depois? Quero, fica agora Deixa eu só colocar minha bolsa aqui Porque tá cheio de coisas caríssimas Caríssimas com o Garcinha Não, você ainda fez compra Vi só Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Eu vou te ensinar Você quer aprender amiga? Quero, ó, pra quem tá cozinhando feijão Do jeito que tá O gasto caro Feijão caro Tem caixa de papelão na sua casa? Se não tiver qualquer supermercado Quando já comprar o feijão Já pega as caixas Já põe no carrinho Coloca atrás do carro E o que que tem a ver caixa de papelão com feijão? Não, é muito interessante É muito fácil Calma, que eu vou te explicar Pega as caixas de papelão Uma grande E uma mais ou menos do tamanho da panela Coloca É bom, diz a minha avó Que é muito bom Deixar de um dia pro outro feijão Pra sair Não sei se é amargume O que que é, na verdade É bom limpar pra dar uma limpeza Mas feijão fica de molho É ruim pra cozinhar depois que estoura Não, é só não mexer a panela Muito d'água, tá? Coloca a panela pra cozinhar com feijão já Dez minutos no fogo Normal, tá? Sim Sem tirar da pressão Você coloca numa caixinha Que caiba ela Com o jornal em volta Tá? E coloca dentro de outra caixa maior Também forrada De bastante jornal É até bom que não fica jogando jornal por aí Né? Isso, ainda por cima Né? Não joga jornal fora E aí coloca na caixa Tampa ela direitinho Menina Depois de três horas Você vai ver Ele vai tá cozidinho E vai economizar Uns trinta, quarenta minutos de gasto Pois é Porque igual feijão preto É caríssimo Além de ser caro Ele demora pra cozinhar Pois é Tem que ficar de molho Na sua casa Que aí daqui uns três anos Você pode pegar o seu dinheirinho E voltar pra Paris Nós vamos juntas Beleza Tcham, tcham, tcham tcham, tcham tcham Hummm Olha essa Quatrocento reais de luz Ha, 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 ha Oi amiga Muito bem Tudo bom Tudo pra você, tudo bem? Mais ou menos Só pensa ali Você tá meio preocupada Meio chateada Não aguento mais A minha conta de luz É uma coisa horrorosa Você acredita que esse mês eu paguei R$ 480,00 de freio? Senhor Jesus, isso tudo? Isso tudo. Eu tento economizar de todas as maneiras. Ah, é igual eu. É no chuveiro, tento diminuir no banho. Não passo roupa, mas não sei mais o que fazer para economizar. Eu também não sei. Está difícil achar uma solução. Quem será que de repente possa dar uma sugestão? Você não conhece? Não conheço. Tem uma solução legal, gente. Tem um oficador solar. Ah, é? Entendeu? É acessível, né? A água pode sair quente. Porque senão o planeta pode sofrer um apagão. Porque são muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Com esse calor, né? Ligando o ventilador, assim, né? Aí força, né? As usinas, né? Então as fontas saem muito altas, né? O aquecedor solar que ela está falando, a gente tem que construir com PET. Ele é acessível, ele é barato, entendeu? PET a gente acha em todos os outros lugares, entendeu? Não pode usar. Em sua conta pode ficar mais barato. Você pode tomar um banho mais tranquilo, entendeu? E a natureza vai agradecer. É isso que a gente precisava. É a solução que a gente precisava. Não é? Fica a dica aí, pessoal. Se você quiser construir o seu aquecedor solar, procure na internet, na Sociedade do Sol. É isso mesmo? Hum, resto de comida no lixão? Não, 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 não. Não, 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 não. O seu bombeiro, eu preciso fazer uma coisa para mim, eu preciso fazer uma coisa o mais rápido possível porque o lixo orgônico é muito demais, cara. É muito baixo de comida, comida velha, essas coisas. Como é que eu vou fazer, bombeiro? É só reciclar ele, né, e jogar pra plantar mais flores, igual estão aqui, é bem bonita, né. Nós podemos fazer adubo com esse entulho todo, essa minhocada tudo. É só pegar todos esses restos de comida seus e fazer adubo. Olha aí como é que tá a horta. Bonito mesmo, viu, cara. Pô, bicho, se eu fosse você, eu sabia que ia fazer com essa comida, viu, cara. Isso era adubo, o resto de comida, que virou adubo e a perda de minhocas comeram e se transformando nesse jardim bonito que são mesmo. Isso é tudo o resto de comida que a gente jogou e virou adubo para a plantação. Achei legal mesmo, se não fosse você, a comida ia ficar um desperdício, ia ofender meu estabelecimento todo, tudo mais. Graças a Deus você mesmo, viu, cara. Você viu? Que linda a nossa horta. Foi feita tudo a base de esterco, usando o resto de comida e tudo. Fazemos a compostagem com o resto de alimentos que iam para o lixo. Hoje nós usamos para fazer a compostagem e colocar no jardim uma horta. Isso a gente tá reduzindo um pouquinho da poluição, né. Ajuda a natureza e a natureza ajuda a sentir. Viva a natureza! O mundo que vocês estão, está muito pregunçado, temos que dar um jeito disso logo. Tchau! Em baralha, batendo pé! Batendo Pé, Cine Solar chegou em Caeté Batendo Palmas, Batendo Pé, Cine Solar chegou em Caeté Batendo Pé, Cine Solar chegou em Caeté